E aí galera, beleza? Aqui é o Nex e bem-vindos a mais um vídeo de The Forest. Estamos aqui na caverna e achamos esse portão aqui. E pelo amor de Deus, vamos acender essa fogueira aqui. Queima dinheiro. Tô nem aí. Sou rico mesmo? É, véi. Galera, no vídeo do Bex a gente chegou aqui, mano, foi um desespero do caraca lá. Cê é louco, mano. Não imaginava aquilo não. Mas beleza, tamo aqui. Agora a gente vai adentrar os gates of the hell. É isso aí. Tão aqui do gate do inferno, cara. Tá quentinho, cara? Tô quentinho, cara. Vambora lá. Bora, né? E é seu, cara. É, deixa eu equipar aqui, ó. Não quero tomar susto igual eu tomei no passado, não. Ô, o que é isso? Calma, cara, calma. Pegando as pedras de volta que eu gastei ali. Mano, eu vou... Eu vou pegar, calma aí, um monte de pano. A gente vai ter que começar a queimar uns bichos, velho. Minha armadura só tem mais três, velho. Não, ó. Vê quantos tecidos você tem aí, mano. Eu tenho mais de 100. Eu tenho 120 aqui, mano. Eu vou combinar e vou acender essa porcaria. Ah, então, ó. Acende essa porcaria aí, mano. Para. Aí, a pele é um pouco melhor. Os seus coisos aí, ó. Ah? Ah, tá com a minha arma. É, fazer tocha, mano. O pessoal falou que se acender a... Se acender a... Molotov ilumina bem. Ah, eu lembrei desse local, velho. Ah, eu também lembrei. Mas calma aí. Tem aqueles bichão aqui, viu? Não sei não. A gente acha alguma coisa aqui. Agora eu não lembro o que era, velho. Mano, eu queria muito achar a katana, velho. Ela é muito boa para matar os bichos. Eu não lembro qual era a... A caverna que tinha a katana, ou tinha o machado também, eu lembro que era uma das primeiras. Que era da praia, mas agora eu não sei se mudou. Ó, peguei um coisa aqui. Tem que beber refrigerante, peraí. Eu estou full. Essa caverna aqui é uma que dá suplemento para uma das últimas, cara. Mais refri aqui, ó. É, agora eu estou... Peraí. Aí, ó. Mais pano aqui. Vou gastar pra caraca esses panos. Nossa, já queimou todos os panos? Isso aí é bom, hein? Ah, velho. Estou full mesmo. Vou pegar esses outros aqui. Caraca, já gastou todos os panos, mano. Não, não gastou, não. Ah, é porque eu destruí lá. Ué, você que fez a fogueira aqui? Não. Fez fogueira, não. Ah, aqui é o bichão, do mal. Você é louco. Ué, tem alguma coisa aqui, mano. Não sei o que era. Ah, eu estou full bebida alcoólica. Deixa eu fazer... Tem aí bebida alcoólica? Tem. Ah, eu vou fazer mais... Opa. Tem um monte, velho. Sim, é bom, mano. Nossa, o sinalizador não dura nada, mano. Aqui, pô. Nossa, eu fiz todos. Falei que tinha alguma coisa aqui, ó. O que tem? Ah, tá. Esse é o machado. Esse é um dos machados. É, agora eu peguei a fotinha do bicho que quase matou nós do coração. Nossa, mas a nossa clava tem mais força, mais dano. Machado é pra cortar, né, mano? Não, mas o machado, ele é bom, ó. O machado, ele tem tanto dano quanto... Quanto velocidade. Quanto velocidade, mano. A clava tem mais, mas é muito lenta. Continuação aqui pra baixo, mano. Aí, eu não sei. Eles falam que dá pra fazer folha. Misturar folha. É, então não precisa, né, mano? Então, peraí. Eu vou combinar... A clava. A clava no segundo. Ah, mano. Agora eu lembrei. Ah, não sei se... Peraí. Cadê a clava? A machada no primeiro. Isso. A clava com o dente. Não, não é só com o dente, não. Eu lembro que era só combinar com o dente. Não era? Não era? Combinar com outra coisa. Folha também, acho que... Então, folha deixa mais rápido. Ué, o machado não é mais rápido que a clava nem ferrando. Poço não é? Pano não é? Oxi. Pedra não é? Então, agora eu não sei se... Ó, vamos com corda. Com corda não dá. Falam com folha. Folha não dá. Pedra pequena, não. Ah, não dá pra saber, velho. Cadê os dentes? Seiva de árvore. O meu aqui. Babosa. Combinei o machado com seiva de árvore. Mas aí, não sei o que aconteceu com o machado, não. Aumentou o negócio... Ah, peraí, deixa eu ver. É, com dente dá. É. Deu mais... O que não aumenta? Dá mais força. Eu acho que dá mais força. Velocidade, não. Porque eu coloquei seiva de árvore e dente. Então, peraí. Então, vamos colocar ele. Vamos colocar... Folha. Não. Não, folha não adianta. Não sei porque aquele bagulho falou. É, só dá pra misturar com dente aqui, mano. Ah, já sei. A seiva de árvore tira a velocidade e coloca dano. O dente é a seiva de árvore. Isso, isso. Ele vai tirando a velocidade da parada e vai... E o que acrescenta velocidade? Folha não é. Não lembro, velho. Depois nós descobrimos. E o machadinho pequeno? O machadinho pequeno é bom em velocidade, mano. Ah, sei lá, mano. Não lembro, não. Não, vou assim mesmo, velho. Pena. É verdade. Ah, é pena? Aham. É, isso mesmo. Bebida é mais sep, mais seiva de árvore e aumenta o damage também. Deixa eu ver. Não tá aumentando velocidade porcaria nenhuma aqui, não. Pena aí, seiva? É. Ele fala que tá... Ah, tá sim, tá sim, tá sim. Dá pra você equipar um monte de uma vez. Coloca um monte de uma vez. Aí você consegue ver a diferença. Só que vai tirando dano, né? É bom fazer isso que talvez... Sei lá. Ah, eu fiz com a clava, mano. Porque a clava é bem forte. A clava acho que eu coloquei dano na minha. Fica lerda demais, também não resolve. É, então. Bora. Calma aí, tem que ver os bagulho aqui, né? Já vi, já. Tem a cruz. Nada? Nada, não. Opa. Uhul! Pé de livre. Daqui a pouco parece o monstro do Lago Nércio aqui. É, velho. Isso tá gelado. Passa uma fogueira para se secar. E aí, é pra cá? É pra esquerda, né? Que isso aqui? Pra direita ali não tem nada. Uma pedra. O que você acha? Tem uma apertura aqui, ó. Vai entrando aí. Vamos ver se a gente sai no mesmo lugar. Tá? É. O que é isso? O topo não vê se não tem saída. Guarda. Já tem saída pro topo. Subindo aqui. Continua andando aí, vê se você acha outro lugar. Ah, eu tô subindo também. Lá embaixo não tem nada, não. Não tem nada, não? Pra cá, mano. Provavelmente isso aqui é a saída da caverna. Cara, a gente tinha que pegar o... Pode equipar esse bagulho aqui? Tinha que pegar a katana e tinha que pegar aquele bagulho lá, o... Pegar a caverna da katana. Os ganchos. Pegar a desgancho? Não lembro, velho. Tô. Desgancho é bom, mano. Ah, vou ter que subir. Tem jeito. Mano, pior que eu me lembro de ir entrando nessas cavernas aqui quase no final da série, mano. Sim. É porque a gente fez base em outro lugar, né? A gente explorou... Explorou primeiro aquelas lá. Mais uma foto. Vou ligar a fogueira aqui porque... É bom. Ficou gelado mesmo? Eu vou aproveitar e ligar. Queimar um dinheiro aí. Já sequei já. Ah, mas aí não resolve, velho. Ué? Ah, mas acho que é só passar pro outro lado, só. Ah, é. Guarda aí. Ué, como é que tem tanta água pra cima? O que era aquilo? Um bolsão de ar gigante? Que a gente tava ali? Talvez, vai saber. What the fuck? Acho que teve um erro aqui de diaria das coisas. Novita, adicionado lista de afazeres. Ih, você tá aqui comigo? Acho que aqui é a saída. Tá subindo aqui, ó. Como é que sobe aí? Tem que apertar o E. Oxe, nunca vi essa saída. Onde é que eu tô? Ah, agora eu sei onde é que eu tô. O que é que susto, rapaz? Ai, caramba. É aqui, mano. Novo animal descoberto. Ó, cara, matando os gansos. Caraca, tem um ganso voando em cima da água ali. Que miséria, cara. Vamos ver no mapa onde a gente tá. Onde a gente tá? Ó, legal. A gente tá aqui, cara. É. Acho que é perto da entrada da caverna mesmo. Que a entrada da caverna era pra cá, não era? É bosta. Não, é nada. Ela é pra baixo. Vixi. Subiu hard. A entrada da caverna é lá embaixo. Bom, galera, é o seguinte. Vou encerrar o vídeo por aqui. A gente deu uma rodada. Nossa, quanto bicho aqui? Pera aí, eu vou matar. Uh. Matei algum? A cara matando os patos ali, velho. Matei nada. Bom, vou encerrar aqui. A gente vai atrás da caverna agora, galera. Vamos pegar os bagulho aí. Enfim. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu aí. Passou o canal do Beco. O próximo vídeo vai estar lá. Eu te dou também. E é isso aí. Valeu, falou e fui. Fui.